Fala galera, passando no vídeo, olha o bloco só que o balde, tá, o balde já saiu faz um tempo, só que não ficou salvo, então vamos jogar, jogar ok, vamos jogar isso daqui, o vídeo vai ser de 3 minutos, porque o Brian, tá jogando, mas eu fiz um óbito, vamos jogar mais ele, tá bom, o vídeo vai ser de 3 minutos, tá, 3 minutos tô muito cozido o pé é tudo emburgado meu Deus esse jogo é besta, mas eu tenho que ser rápido, só com mais de 2 minutos de vídeo, 2 minutos de vídeo tudo bem, está aí, como? tudo bem, está aí, como? tá bom, então, o youtuber está aí, para o seu robô, disse que eu perdi, não tem robô, vou ter que usar, é, esse cara aqui, tem gente tem gente não tem gente não tem gente não tem gente tu Dez minutos. Toma um pedacinho. Olha o que ficou bom. Meu Deus. Vou tentar aqui. Nossa, o vídeo vai ser de quantos minutos? Então, o primeiro vai ser de sete minutos. Perdão. Eu vou decidir mais ou menos sete minutos. Então, são mais sete minutos. Vou comprar isso daqui. Não tem como. Pronto. Ainda não se travou. Vou dar o que comprar. Será quanto? 350. Então, não tem. Só vou botar mais duzentos. Vou pegar aqui o dinheirinho. Money, money. Já passou. De money, money. É dinheiro em inglês. Vou pegar aqui mais money. Money, 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 money. Money, 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 money. Money, money. Money, money, money. Money Money é dinheiro em inglês Tá, aqui quantos? 850 Eu não tenho esse dinheiro Eu fui chutado Como assim? Eu tô sendo chutado Tô expostando a foto Eu tinha esse dinheiro Próximo a 2000 Mais um minuto Tá, divido Vamos fazer durar 10 minutos Vou pegar aqui umas monias Pequeno, não encontrei mais dinheiro Vou botar um aqui Vou fazer o mesmo Deixa eu ver se aqui tem como atravessar Não só pulando Vou botar aqui Vou botar aqui De 10 minutos Acho difícil que você tem dinheiro Vou botar aqui Eu já tô minha dúvida Só comer Desigotou Novo Pronto Peguei dinheiro Aqui Aqui Não posso comprar Já tá na parte de baixo Mas ainda tem que continuar por de cima Mas ainda tem mais Vou tirar uma coisa O que é isso? O que é isso? Ah, cobre O que é isso? É direito Eu tenho a nossa Ah, cobre O que é isso? E aí E aí E aí E aí Ah, que se preocupa Matar Matar todo mundo E aí Tentar matar alguém Não Vou perder o resto do vídeo Depois não dá mais, às vezes eu disse que ia 10 minutos. Não vou nem limpar, se é possível. Falta só mais um minuto de vídeo, eu vou ter que terminar por aqui, tá? Ah, não dá. Pega o dinheiro. Bom, espero que o vídeo vai terminar por aqui. Espero que tenham gostado. Deixem o like se não deram. Se inscrevam no canal e se inscrevam nos comentários se vocês querem que eu vou para casa de Samuel. Tchau!